Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, Sua vida entregou, para me resgatar, para sempre eu canto, o que fizeste a mim, Mais uma vez, diga ao Senhor, Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, A minha cruz levou, Sua vida entregou, para me resgatar, o que fizeste a mim, Glória a Deus! Aleluia! 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 Com Sua voz, sacode a terra Em Sua presença, não há palavras O Rei da glória, o Rei dos seres Jesus Maravilhosa graça, Seu infinito amor Tomou o Teu lugar A minha transferência Só me dá em vigor Para me desatar Pra sempre eu canto O que fizeste a mim Quem traz a paz Para o Teu caos E faz o óbvio O Filho Seu O Rei da glória O Rei dos seres Jesus Ele é o Rei Quem é o Rei Sobre as nações Sua justiça é como o sol O Rei da glória O Rei dos seres Jesus Diga, Senhor Maravilhosa graça Seu infinito amor Seu infinito amor Tomou o meu lugar A minha cruz A minha cruz Eu vou Só me dá em vigor Para me desatar Para sempre eu canto O que fizeste a mim O que fizeste a mim Você pode dizer ao Senhor Digno Digno é o Cordeiro Digno é o Cordeiro Que a morte venceu Digno é o Cordeiro A tua igreja Que a morte venceu Digno é o Cordeiro Que a morte venceu Digno é o Cordeiro Que a morte venceu Digno é o Cordeiro De Deus Digo é o poder Que a morte venceu Digo é o poder De Deus Digo é o poder Que a morte venceu Maravilhosa graça Seu infinito Amor Tomou Meu lugar A minha Não pegou Sua vida Entregou Para me Descatar Pra sempre eu canto O que fizeste a mim Pra sempre eu canto Mas te louvamos Deus Para sempre Senhor Pra sempre exaltar o céu Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Glória a Deus! Glória a Deus!